Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Quem busca qualidade na cozinha vai amar o conjunto de panelas Turin da Tramontina. Ele é super completo e tem revestimento Starflon, um material antiaderente que facilita o preparo das receitas. Você pode usar só um pouquinho de óleo e pronto! Sem falar que na hora da limpeza vai ser aquela facilidade, né? Porque os alimentos não ficam grudados. Isso é muito bom! Ah, e esse revestimento tá na parte de fora das panelas também. Já as tampas são feitas em vidro temperado com borda de aço inox. Assim você acompanha melhor o cozimento dos alimentos. No total são oito peças. Vem com uma cassarola, uma frigideira, uma panela de pressão, duas panelas com tamanhos diferentes e mais três utensílios feitos em nylon. Um tipo de plástico que além de ser resistente ao calor, não risca as panelas. Olha só as peças aí! Essa é a colher de arroz. Aqui a concha e uma espátula. Completinho mesmo, né? E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!